o vídeo de hoje vou fazer um videozinho sobre o fraser nine que já acontece tá os pedais aqui correto então o que eu fiz o coro e o amplo vai para o coro e vai para o coro e vai para o coro de bootline drive aqui ó mas eles ficam ligados direto só um 27 esse é que é o é o set do set do amplo limpo aí o set do amplo sujo é ó todos esses aqui todos ó ó e aí né tá funcionando vamos lá ok ó ó e como já tá regulado nesse efeito se eu for ter que ligar aquilo ali vou ter que mexer na configuração ó eu regulei você lembra que eu regulei o crime o capacitor que fica aqui então o que que acontece fica ali no caso é o ok ó os leste usa esse pedal mas se liga como é que ele funciona aqui ó e tem chiado tem interferência que que você faz e não supressor viu acabou o som tá aí ó e a coisa melhor que isso e ó vou fazer mais hein e olha lá e o filho o efeito que eu quiser bacana né agora esse aqui o coros e o bush line drive essa aqui é a configuração mais que isso se eu não tem que mexer cara o som fica fica um forte sinal eu não quero um forte sinal quero ele assim ó limpo bom então vou ter que mexer nisso tudo soldar tá até as paradas aqui para soldar é foda o que que eu vou fazer a e o ab box com aula vai para frente frente de palco que é para justamente ó justamente ele vou usar o ab box o aula na frente aí aqui já tem 27 que já vão ficar ligado direto aí vamos lá canal nossa que bagunça aí tem um canal 1 que é entrar de saída de um amplo sujo e eu falei errado set tem um set que que é o coros mas o bush entrar de saída acabou tá aí tá legal e agora vou ter que soldar cortar fio isso é chato tá cacete e valeu aí tá tá aí ó vamos ver sabendo fazendo som e tá fazendo só vamos lá olha o som que tava aí só vamos lá e olha o som tá tá passando aqui e o iPhone 57 a pega uma sem uma danca o perfeito tudo na moral aí o capacitor bumbi nem coloquei ainda mas eu vou colocar também futuramente depois que comprar corda para seguir tá aqui que nem enfim vamos lá vamos ver o efeito agora E aí E aí e vamos ver o outro aqui ó E aí E aí e eu gostei desse aqui ó é muito foda E aí E aí é sai vamos lá cadê outro agora é é Aqui eu vou. E é isso aí O cavalete tá aqui Esse aqui é o cavalete original Essa porra Tá aí pra depois ninguém não falar merda Tá faltando a porra do cavalete Essa porra aqui não pode nem arranhar Já tá arranhando E é isso